Hoje nós vamos ter o Tempest Dragon no combo padrão contra o Death Diabolos também no combo padrão. São rivais de uma das minhas séries favoritas, Beyblade Burst GT, foi muito da hora. E agora com os seus combos Sparking, vamos ver como eles se saem em uma batalha até 5 pontos. Oh, Diabolos! Lindo overfinish, marcando 1 a 0. Mesmo o Dragon sendo mais pesado, o Diabolos tem um impacto muito forte. Aí o Dragon consegue empatar. Vamos! Olha o Merge pegando a bota da arena. Olha o Charge pegando a bota da arena. Caramba, pouquíssimo contato nesse round, vai ser um round de resistência. O Diabolos desequilibra bastante graças à ponta de borracha e cai. 2 a 1 para o Dragon. Olha essa movimentação do Diabolos, cara. 2 a 2, que coisa linda. Caramba, mas eu estou muito impressionado com o Death Diabolos nesses contra-ataques, cara. Que coisa linda. Caramba, esse Death Diabolos é muito da hora na arena, cara. Que isso? Bird pegando a borda da arena. Ah, desequilibra lindamente, marca sim. Delta está de parabéns. É uma pena ele não ter aparecido no anime, não ter dado tempo de ele aparecer no anime. Mas foi uma batalha da hora, cara. Na boa, é isso que eu chamo de batalha de rivalidade, cara. Que rounds incríveis. O Death Diabolos me surpreendeu demais nesses contra-ataques. Eu achei incrível. Espero que você tenha curtido também. E também espero que você tenha curtido aí a rivalidade entre o Dante e o Delta. Deixa um gostei e a gente se vê numa próxima.